MÚSICA Groovy MÚSICA 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 Mas é assim que funciona Já dá tanto dinheiro pro governo, mas dá mais tio Não, né Não pode, não pode Vou tentar descobrir como é que é o nome dessa estrada aqui Eu não sei, mano Nunca sei nada, né galera É foda, mano, não sei mesmo Os caras que conhecem o caminho aí, eu só vou no bonde Não, não sei, mano, não sei Estradinha bem louca também, mano Principalmente só todas essas estradinhas, né tio? Vá, vá, galera Porque andar em meia reta não tem graça, mano Nossa, demais, entendeu? Vamos com o topo, mano Faz várias curvas, mano Tá ligeiro porque as curvas aqui são de baixa, velho São de baixa, né? Estão a 150 E aí E aí HA 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 Vamos lá. É a rodoviária? É a rodoviária, mano. Louca a curvinha, hein, tio? Asa de Iara. Tem que ficar ligeiro pra não passar reto. Os caras tudo ficaram, mano. O Topo tá indo, vamos junto com ele, não é não, mano? Topo, topo. Aqui tem um brother meu que chama Topo, velho. O filho dele é Topo de Topo Digio, tá ligado? Esse aí é o Topo, vambora, gente. Outra reto, velho. Outra reto. Outra Outra reto. O que é isso? Que tesão, hein, mano? Caralho, que louco o bagulho, mano Tá bisqueixo, né? Tá bisqueixo Tem que gravar, mano, essas curvas aqui, tá tirando Tá ligeiro, tá vendo? Essa daí eu já tinha passado, tio É foda, mano, às vezes você entrou mais rápido, tio, não dá, mano? Distancia não Foda aqui, foda aqui, tô O outro dele faz muita curva, tio Tem pneu bom ainda, o Corsa, tá ligado? Os caras ficaram, mano Os caras ficaram Todo mundo ficou pra trás Vai esperar ou não, bora? Vamos postar, né? Dá hora as curvinhas, hein? Porra Opa Louca as curvas, mano Não viram, hein? Eu fui na bolinha dele, velho Ele na frente é melhor Porque você vai acompanhando, você já vê Ele faz curva pra caralho E aí E aí Olha esses que eu tô vendo, tio Que jeito, mano Ó Toda, mano, mó treta fazer o bagulho Ó 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 Dá pra ver a curva agora Delícia, hein, mano? Delícia Pra quem gosta é um prato cheio, hein, tio? E aí Canal Contrarem E aí Ai, caralho Do rápido pra curva, mano Os caras falam que você não pode freir na curva, mano O DC pode A CIDADE NO BRASIL Caralho, joguei a primeira e a moto saiu, tio Reduzi muito Só antes de primeira, a segunda já dava Da hora, o maluco manjinho das curvas Meu pneu não dá não, velho Meu pneu não dá não Muito louco, velho Muito louco Animal, eu não tinha vindo aqui não Você não tinha vindo aqui? Muito louco, velho Animal mesmo Quase ela nega a volta, mano Tchau 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 Tchau